Oi meus amores, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Por favor, não reparem no meu cabelo, porque meu cabelo está numa situação assim delicada, viu minha gente? Delicada. Tá muito complicado, viu? Eu estou com uma cara de acabada também, porque eu estou muito, muito cansada mesmo. Então gente, o vídeo de hoje é muito, muito legal, vai ser comprinha pra casa, vou mostrar pra vocês o que eu compro por mês, tá bom? Então vamos lá. Então meus amores, se você estiver gostando desse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui, deixar o like, vai estar me ajudando muito, tá bom? E tocar o sininho aí, tá bom? Então vamos pro vídeo. Ah, e vou falando pra vocês que não é comprinha que eu fiz no mercado, quer dizer, é comprinha que eu fiz no mercado, Andriele. Gente, é comprinha que eu fiz no mercado, só que eu não gravei lá no mercado, tá bom? Mas o próximo, se vocês gostarem desse vídeo, eu posso gravar no mercado pra vocês, eu fazendo a compra lá, tá bom? Bom, meus amores, eu vou mostrar o que eu fiz aqui, as compras aqui. Já tá cheio, tá cheio, então vou mostrar aos pouquinhos. Aqui eu comprei um maciante, ele é de 5 litros, 5 litros. É bastante, né gente? É bastante. Aqui, deixa eu abrir. Aqui eu comprei leite condensado moça, comprei 3. Aqui é um ketchup enorme, porque o Thiago, meu Deus do céu, gosta de ketchup. Aqui é um Todd, Toddinho, que é Nutella. Olha o tamanzinho disso, gente. Só isso aqui já é uma fortuna. Nutella. E aqui é o leite condensado, que tem 3 leite condensado aqui, deixa eu pôr aqui. 3 caixinhas. Aqui, gente, é um arroz, agulhinha, que é um arroz que, né, é o preço do meu fígado. É um roubo também. 17 reais eu paguei nesse arroz. Gente do céu, pelo amor de Deus. É caro. Aqui tem, vamos ver. Aqui tem óleo, 3 óleo e 3 maços de macarrão, comprido. Deixa eu ir tirando aqui. Bom, já aqui tem dois rebuts, Carolina. Tá mais barato, né? Porque nós compro barato, né, gente? Aqui é um negócio pros dentes. Eu esqueci o nome dos treco, sério. Esqueci o nome. Aqui, é que boa. Aqui é um... Esqueci o nome também. É negócio de limpar, sabe? Esqueci o nome. Detergente. Peraí, tem mais detergente aqui, né, gente? Dois detergentes. Na verdade, eu comprei três, só não sei onde o outro tá. Aqui, comprei massa pra bolo. Pra fazer bolo. Aqui tem batata palha. E aqui tem outra massa para bolo. Essa daqui é ótima, gente. Essa daqui é uma maravilha. O preço também é lindo. Aqui temos melancia. Deixa eu tirar essa melancia daqui. Aqui é aquela colher de pegar sorvete, sabe? Porque eu tava precisando também, porque minhas colheres já estavam quebrando tudo. Aquelas colheres pobres, sabe? Tava quebrando tudo. Isso daqui é um leite fermentado. Bom, né? Pro neném. Pra quem não sabe, gente, eu tô grávida, tá? Aqui é um requeijão. Aqui é batatinha. Deixa eu ver aqui. Aqui é dois cereais. Gente, isso daqui vem uma mixaria. Dois cereais. Meu esposo que gosta dessas coisas, viu? Eu nem como isso. Quer dizer, como quando dá vontade, mas é muito difícil. Aqui é leite em pó. Pra mim fazer algumas coisinhas. Dois leite em pó. Aqui é pão. De forma. Aqui é três temperos. Três sazão. Daqueles de caixinha. Eu gosto desse aqui, porque esse aqui é mais gostoso. Deixar com mais sabor na carne, sabe? Aqui é bom bril. Aqui é mais dois detergentes. Olha. Comprei quatro, achei que tinha que comprar três. Aqui é cotonete. Aqui é sabão. Sabonete. Aqui tem pasto de dente. Aqui também é sabonete. Bom, aqui é mais um leite condensado. Fermento. Fermento. É a royal, quer dizer, não? É fermento, né? Galera. Oh, meu Deus. Isso daqui... É azeitona. Isso daqui é molho de tomate. Isso daqui é mussarela. Eu quero fazer um frango a parmejinha. Isso daqui é lasanha. Isso daqui é duas bandejas de orgulho. Não vou tirar dessa cola, não. Aqui é aquelas bisnaguinhas, tá? De comer com dor de leite. Eu não comprei o dor de leite, porque eu esqueci, na verdade. Isso daqui é bolacha. Eu não gosto muito de bolacha, não é difícil comer, viu? Por isso que eu nem compro muito. Aqui é a gelatina. Quero ter comprado mais gelatina. Só que... Só tinha esses três sabores no mercado, gente. Vocês acreditam que só tinha esses três sabores? Tindioso, mas eu gosto mais que tem esse aqui, ó. Dr. Otter, Otter, sei lá o nome que vai falar isso. Aqui é... Celeste legumes. Isso daqui é milho. Comprei duas latas de milho. E três latinhas de maçanato. Isso daqui eu gosto de fazer macarrão. Bom, gente. Aqui tem três barras de chocolate. Eu comprei da garota porque tá mais barato, né? Bolacha. Aqui é pipoca de micro-ondas. Gente, essa pipoca é uma delícia essa daqui. Nossa. É muito bom. Eu e meu esposo amam esse pipoca aqui. Ó. Pipoca de micro-ondas. E aqui... Aqui é sabão em pó. Vou completar a promoção. Olha aqui. Vem dois sabões em pó. Tranquilo. E vem esse amaciante aqui do ladinho aqui. Tava 11 reais, eu acho. Eu não lembro. Acho que era 11 reais. Aqui tem cenoura. Banana. Aqui já tem esse pepino enorme. Aqui é cebola. Cebola de cabeça. Cebola. Aqui é papel higiênico. Aqui é um desinfetante. E aqui é outro desinfetante. Aqui eu comprei milho. Aqui é limão. E esse aqui é maçã. Essa maçã tava tão linda. Tão linda que eu peguei uma que tava estragada aqui. Mas tudo bem. Olha ali. E aí, Andriele, viu? Uma maçã a menos. E eu achei que tinha acabado, não acabou não. Aqui tem uma massa de pastel. Aqui eu meti mais três molhos de tomate. Deixa eu pôr aqui em cima. Aqui tem maionese. Realmente que tem... Aqui é um sal. E aqui é leite de coco. Aqui é farinha. Feijão. Trigo. Deixa eu ver o que que tem aqui dentro. Eu acho que é macarrão. Realmente. Aqui é macarrão. E aqui é outro macarrão. Gente, eu gosto aqui de fazer sopa. Nossa, uma delícia. Esse de letrinha, né? Olha a criancice. Gente, a minha compra é essa. Não comprei muita coisa. Quer dizer, mais ou menos, né? Mas aqui, ó. O multiuso tem um pouco de coisa, ó. Tem um pouco de macarrão. Eu vou ter que limpar tudo isso. Tem tempero, gente. Tá uma bagunça esse aqui, sério. Tem aqui, ó. Tem capotino. Tem café, creme de leite, que eu não comprei porque já tinha. Nescau também eu não comprei porque já tinha. Comprei só o toddy. Feijão, gente. Já tem aqui, tá bom? Por isso que eu não comprei muito. Comprei só o açúcar. Açúcar também é muito difícil de usar açúcar aqui na minha casa, gente. Então eu não compro açúcar direito. Óleo. Alho eu não comprei porque tem aqui. E tem uma tapoa cheia de alho. Alho bem moidinho, sabe? Na minha geladeira. Então, cebola eu comprei. E é isso. É isso, é isso. Agora vamos guardar essas coisas, né? Eu vou guardar aqui tudo certinho. Depois eu mostro pra vocês como que ficou, tá bom? Antes de falar pra vocês, gente. Vocês me perguntam. Mas cadê a carne? Gente, eu não comprei carne esse mês. Por quê? Porque minha geladeira já tem carne. Por isso que eu não comprei carne. Ó. Tem carne, então... Achei que não precisa porque... Só eu que almoço. Não. Eu e o Thiago que almoço. Mas só eu que janto na minha casa. E eu não janto direto, né? É meio difícil jantar aqui sozinha. Eu janto na minha sogra. E... Então eu não compro tanta carne, entendeu? Essa compra aqui vai durar uns dois meses. Olha lá ainda. Meus amores, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho